Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Humberto de Campo, eu também tô com a YouTube Gabriela, a Gabriela, mostra ela pra mim, Gabriela, dá um salve aí pro galera aí, manda seu, e, então gente, a gente vai passar carnaval aqui no Retiro, né, que é um local isolado e a gente vai se concentrar pra cá, mas é muito ruim a estrada, é 60 quilômetros de estrada de chão assim, ó, a gente já tá com um bom tempo, né, mas é isso aí, quando chegar nesse povoado lá, a gente vai mostrar pra vocês aí a dificuldade que é pra chegar nesse lugar, é porque esse período aqui, o Maranhão, nessa época aqui, a gente tá no inverno, né, estamos chuvosos, e o excesso de água é demais mesmo, tem muitas vagões, a gente tem que passar, é obrigado a passar por dentro, e as contas de madeira, que é precária também, do governo daqui, na verdade, os prefeitos não olham essa situação, né, é aí, é sofrida a situação do povo que mora pra cá, apesar de ser uma população bem grande, gente, a população daqui chega a quase, a quase 4 mil habitantes, entendeu, devia ter uma estrutura aí, é um bom foado ainda na cidade esse lugar, né, então é isso aí, fica com a gente até próximo aí, e a gente daqui a pouco vai mandando mais, olha só lá na frente como é que tá a situação lá, a situação, olha pra vocês ver, é verdadeiro rali, né, um rali. Olha aí, galera, a situação dessa estrada como é que tá aí, ó, mas a gente vai nos encarar, vamos encarar porque a gente, a gente tem que, tem que enfrentar esse rali a isso, aqui é um absurdo, gente, é um absurdo, como é que um governo, um prefeito de uma cidade deixa acontecer isso, numa cidade, entendeu, a gente, é complicado, complicado mesmo. Os caras abandonam mesmo as cidades, os povoados, cara, eles só querem ganhar, sabe que os povoados dependem, as cidades dependem dos povoados e eles... Mas aí, ó, prefeito, desce a Deus, a gente conseguimos. E fica aí, serve no canal Ricardo Rodrigues, gente, aí dá essa força pra gente, a gente sempre tá rodando o Brasil, o Maranhão todo, eu sou aqui do Maranhão, tenho que mostrar meu Maranhão pro Brasil, né, é, pro Brasil e pro mundo, mas é isso aí. Sempre que eu tiver novidade, eu vou mostrar pra vocês, até minha Gabriela, a Gabriela que tá comigo aqui, viajando comigo, ela é o YouTube também, né, ela tem um canal Gabriela Rodrigues, né, Gabriela? Se inscreve lá no meu canal também. Pois é, e é isso aí. O nosso amigo, ele vai na frente já com um problema no carro dele, é, da estrada. Só se são mesmo, a estrada tá, é um rali, é um verdadeiro rali, pra quem gosta é um rali. É, então, até lá. Eu não acredito que ele, né, pessoal, só tá a gente aí em casa, aí. Manda pra lá. Vamos rali, vamos rali. Vamos rali, né? O que é isso?